Vamos lá galera, gameplay incrível desse game Forspoken, é exclusivo esse game? É exclusivo do Playstation né, exclusivo com selo triple E, então é foda, então é insano. Tem no PC, ah não, aí é foda, PC é pico, vamos lá. Forspoken. Malandrona do Bronx, pica do Bronx, foi transportada, malandrona do Bronx, foi transportada para o mundo de fantasia. Chegou lá no mundo do Bronx e ela achou que ainda era malandrona. Caralho, ela tem uma prancha de skate, mano. Caralho, é um game só de mulheres? Será que tem macho escroto nesse jogo ou elas já exterminaram todos? Caralho, é o melhor estilo Assassin's Creed, né cidade? Cara, ele é o melhor estilo Assassin's Creed, né cidade? Olha o SSD do Playstation, ó, bonequinho carregando aqui, ó. Não tinha bonequinho aqui, ó. Aí tu vê, olha o poder do SSD, ó. Ele vai receber informação, ó. Ó, pá, já joga na tela. É muito rápido. Depois de encontrar uma pequena peça ad-vaha-or. Em suas mãos, esse oor pode parecer mais útil. Ad-vaha-or, ó, ó. Você já viu isso antes? Eu fiz a arma de isso. Mas não menos. Uau, você já fez essa arma? Isso significa que você pode fazer algo legal com essa coisa? Eu poderia, mas eu preciso as ferramentas. E onde eu posso encontrar essas? Em Pré-Nost. Hã? Mas não há nenhum na cidade? Eu vou desenhar uma mapa e dar-lhe a chave. Você vai ter que fazer o resto mesmo. Se você puder trazer eles de volta, e isso é um grande se... Eu vou fazer algo com essa oor de sua. E aí? Outside the safety of Sepal, the only life Fré will encounter are corrupted enemies looking to rip her limb from limb. Fré's combat spells make quick work of low-level enemies. And her magic-enhanced parkour abilities turn this inhospitable land into her personal playground. The treasure chest stop the landscape and contain items used for crafting or trading it's like Infamous. Mana is earned by leveling up, but it can also be found in glowing pools around Athia. Collecting enough mana allows Fré to unlock new spells. And with the help of her golden companion Cuff, Fré can scan Belfry's to reveal nearby points of interest before continuing her journey. Data is not constant. This is another way to find the map of Johidi. You plan on retrieve her Enfin-surfing? You might as well. It's kwest that she has operated around involving controllerasi and Johidiота. youぇ to absolutely nuts , Bom, como sempre, parece que nós temos algumas coisas que atendam a primeiro. Sim, parece que é isso. Vamos abrir uma cabeça. O que é que esse mulher tá fazendo, cara? Como é que controla isso? Parece que esse é o lugar. Bem, nós vamos lá. Caramba, essa coisa é pesada. Tem muito a encontrar em Athia, então explorar novos locais antes de completar uma quest é sempre valente. Uma variedade de recompensas estão esperando para ser descobrido ou não, incluindo pontos de experiência, os pontos de experiência, o status aumenta, bits de lua Athian e novas roupas. Não, ela usa tênis e calçadinhos porque ela veio do Bronx. Enquanto a Frey está misteriosamente imune à influência da corrupção do break, nada mais em Athia pode escapar a sua perda. Os humanos se transformam em zómbios, e pior, enquanto os animais se transformam em perda. Os refugiados de Pilgrim são escondidos em cada parte de Athia, e é sempre uma boa ideia de buscar eles. O ambiente oclusão inexistente. Fully rechargada e preparada para o próximo passo da sua jornada, Frey viaja em seguida, para os tempos da corrupção em Avoulet. Os efeitos do break são ainda mais misturáveis aqui. E enquanto Frey pode ser resistente aos seus efeitos, Ela, provavelmente, vai ser resistente aos seus limites. Esse lugar é louco! E por que não tinha 발생ado a ninguém não se tornou mais... Como se tornou mais influência... Não tem mais, mas... Claro que não tinha музыcado por isso. Não tem mais. Ele sempre esqueceu os seus coupleinhos? Muitos pontos de interesse em suas viajões. Muitas dessas marcas e locais foram corruptas. Ou foram sobreviver com corruptos. Se você deixar o cara ali... Sozinho. Num lugar completamente desconhecido. Só que com uma... Com uma gameplay maneira. O cara vai querer explorar tudo. Só que como essa porra aqui é... O cara sabe que o jogo é tão merda. O cara vai querer sair pulando pra todos os lugares. Vambora logo. O mais rápido possível. Pra poder zerar. O combate é ruim. A jogabilidade parece bizarra. Caralho. Um lugar que as mulheres dominaram. E... A menina chega do Bronx. Porra. Cheio de empoderamento. Num universo totalmente desconhecido. E ela vira pica de lá né. Isso aí. Me parece uma personagem que vai ser muito forçadinha. Muito chatinha. Né. Nem é pra pensar. Pois é. Tô tentando justificar um injustificável. Pô. Só porque. Tá com aquele símbolo ali. Lindo ó. Quadrado. Triângulo. X e bola. Eu tô querendo justificar um injustificável. Por quê? Porque o playstation tomou conta de mim. Vai ter um mapa gigantesco e desinteressante. Completamente desinteressante. Como é que os caras... Como é que os caras do Elden Ring conseguiram fazer um boneco? Genérico. Que não fala. Não faz porra nenhuma ser um personagem mais interessante do que a menina. É lógico que tudo bem. Pode ser que a personagem seja maneira. Mas... Porra. Me parece muito forçado cara. Cheio de marra. Mulher cheio de marra. Pula pra caralho. Gira. Dá golpe. Explode. Zoa os cara. Cara. Não é importante ter inimigos. Mas eles sempre custam. Bem. Isso não parece bom. Sim. Algo parece ter levado a crença aqui. Mas eu espero que você possa separá-lo com seus pães. Dê-la uma vez. Isso é suficiente para explorar por agora. É hora para Frey voltar para Sepaul e entregar as ferramentas de smith para Johiti. Tudo pronto? O que é isso? O que você esperava? Uma espécie de armazenamento? Você teria precisado mais uma espécie de sangue para isso. Não, eu... É legal, eu apenas... Eu gostaria de pular. Esse é o último de smithing que eu estaria fazendo por um tempo. Frey vai levar para você. Ela me lembra aquela menina do 13 Reasons Why. Aquela... Vítima do Bryce. Hannah Baker. Não, porra. A outra, cara. Amiga da Hannah Baker. Jéssica. Essa aí mesmo. Parece a Jéssica, né? A personagem está muito bem feita, cara. Mas eu achei meio... Sei lá. Vamos ver, né? Vamos embora. Pô, cara. Como é que a mulher vem do Bronx? Eu entendo que a mulher no Bronx deve ter enfrentado... Porra. Tupac. Deve ter enfrentado o Fifty Cent. Fazia batalha de rap. Enfrentou até o Robocop em Detroit. Ok. Mas não tem como levar um bicho desse daí... Continuar sendo a pica da galáxia. Viadão Rei. Cara... Pô, se o Horizon... Pra muita gente foi intancável... Imagina esse aqui. Mas eu platinei porque a... A gameplay é foda. A gameplay do Horizon realmente é maneira. E é muito bem feito, cara. Pô, tu vê a mulher conversando com a outra aqui. Terrível. Cadê? Olha isso aí. Põe nas conversas do Horizon pra tu ver. Olha isso. Caraca, isso aqui, ó. O cara pega lá na Unreal, ó. Tem lá o asset dessa porra aqui. O cara pega... Bota ali um. Bota dois ali. Bota três ali. A escadinha aqui. O cara pega, ó. A escada. O cara pega a escada assim e vai esticando assim. Várias escadas. A escada repetindo. Contra C, Contra V, Contra C, Contra V. Blá 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 blá. Contra V, Contra V, Contra V, Contra V, Contra V. Fala toda a escada. Meu Deus, cara. Olha a conversa. Olha a conversa. mas eu preciso de as ferramentas e onde eu posso ir? Boa, cara.